Fala aí galera, beleza? Trazendo móvel de equipe pro canal, mostrar umas estratégias de CV3 aqui ó, muito insana e super forte, vale a pena você utilizar, se você é meio noob igual eu, tem um ataque aqui que é simples de executar, qualquer um consegue, você sabe escolher o layout aí ó, você tem grande chance aí de petezar, de passar o carro aí, se você gostar, não esquece de deixar seu like, seu like é muito importante, vou mostrar aí como é executado, como fazer as entradas, os cuidados que você deve ter, tendo alguns cuidados necessários aí, principalmente pra fazer o afunilamento, você vai se dar bem aí ó, é bastante forte, bem da hora, os ataques bem loucos, espero que você goste e que possa te ajudar aí, você se dar bem aí nos CV3s. Então vamos lá, eu vou começar aqui com esse ataque aqui ó, que é o mais fácil, esse ataque aqui qualquer um consegue executar, pode utilizar aí que você vai se dar bem aí, é bastante forte, é utilizando o golem de pedra, bruxa e lançador. É bem simples, é dando um afunilado, o complicado desse ataque é você, é o afunilamento, se você não afunilar, se rodar vai dar merda, mas você afunilando, conseguir jogar o bonde pra dentro é GG, é uma estratégia aí ó, bastante forte e qualquer um consegue executar aí ó, se você tem dificuldade de usar esses outros ataques mais complicados, esse aqui é bem de boa, não tem muito segredo. Aqui ó, qual foi minha ideia, utilizar 4 terremotos pra abrir aqui ó, 4 terremotos dá pra abrir aqui de boa, pra ter acesso pra essa defesa e pro meio do layout, utilizar um pulo aqui ó, o pulo aqui eu tenho acesso pras duas TI, e esse ataque aqui ó, eu recomendo utilizar ele quando tiver uma TI multi, aí dá pra utilizar, se tiver mais de uma já é complicado, tem um risco dela matar as bruxas. É, tá bom. E se tiver 3 alvo único, é melhor ainda, pra utilizar as bruxinhas com o lançador, esse ataque aqui ó, mas a multi tiver 2 ou 3 multi, aí eu recomendo usar a outra estratégia que eu vou mostrar, que é bastante forte também, e é bem fácil de usar também. Aqui ó, qual foi minha ideia, em princípio eu pensei de utilizar a barraca aqui ó, pra limpar essa lateral, porque eu ia entrar com o bonde aqui ó, como eu ia abrir aqui né, eu ia entrar com o bonde aqui ó, só que se eu usar a barraca aqui ó, quando a barraca abrir, os rogs vai sair, o que vai acontecer ó, tem a rainha aqui ó, aí a rainha vai ripar os rogs e a heroína. Aí como tinha a rainha aqui ó, não dava pra usar aqui ó, eu tive a ideia de utilizar o rei, pra soltar o rei nessa mina de ouro, pra ele pegar essa lateral aqui ó, porque não tinha muita defesa que matava o rei. O rei conseguia limpar isso aqui ó, eu ia usar uma bruxa, pra dar uma funiladinha aqui e um lançador, e entrar com os 3 golas de pedra, e as bruxas tudo em linha, e o lançador em linha, e soltar o rei e o guardião aqui ó. E quando dá uma limpadinha aqui, eu ia entrar com a barraca aqui ó, porque a barraca ajuda a funilar, pras tropas não rodarem, e aqui ó, nessa lateral ó, não tinha herói ó, então os rogs mais a heroína, tinha mais valor, não tinha risco de morrer ó, porque os heróis não tinham herói nessa lateral. Pode utilizar aí que você vai se dar bem, eu vou mostrar aqui como foi executado, pra você ter uma noção aí de como é feito. Não é muito difícil, pode usar aí que você vai se dar bem. Ó, eu vou usar 4 terremotos aqui ó, em cima do rei, que eu já abro aqui pro acesso ó, pro centro da vila e pro CV. Eu entrei aqui pra eu não poder pegar o centro de vila mais rápido e o castelo ó, soltei uma bruxa, e um lançador aqui já pra dar uma funiladinha ó, ó, vou dropar os golos de pedra ó, 3 golos de pedra, as bruxas em linha, ó, as bruxa em linha, o rei na mina ó, pra não deixar as tropas rodarem pra essa lateral, os lançador, vou entrar com o rei, com a rainha e o guardião, e já vou entrar com a barraca aqui ó. Ó, eu jogo uma fúria na entrada aqui ó, que vai ter uma barraca com o castelo, um veneno. Vai dar merda isso. Ó, o rei vai meitar aqui nessa lateral ó, derrotou umas bruxinhas aqui ó, ajudou também. Ó, agora tá na funilada ó, o bonde vai cair aqui pro centro. Ó, chegando aqui no centro, eu jogo outra fúria ó, porque já vai trombar com o centro de vila, jogo outra fúria. Quando a barraca aqui abrir ó, que der os 30 segundos, ela vai abrir, aí eu vou entrar com a campinha, junto com os rogos aqui ó. Ó, a rainha agora vai pegar o centro de vila, o rei imitando ali ó, não tinha muita defesa que matava o rei ó, a barraca abriu. Entrei com a heroína junto ó. Aqui eu fui congelando o disseminador, é porque o que dava mais dano aqui nas tropas era o disseminador. E a TI ó, tava distraída com as bruxinhas aqui ó, com as caveirinhas. Ó, eu errei o gelo ali ó, doença. Era pra pegar o disseminador, errei. Ó, as bruxinhas, tá vendo que ela distrai as TI ó. O rei ainda tinha o poder, eu usei o poder agora, ainda tinha a bruxa viva, distraindo a TI. Ó, tá vendo que como as caveirinhas distraem, as defesas ó, aí ó, a rainha mais a heroína não sofre dano. Aqui nem precisava ter utilizado o poder da heroína. Não! E ptzô, ó, tanto que é simples. Olha aí, 9 bruxas, 13 lançador e 13 e 3 golas de pedra. E peguei 9 rogos no castelo. E pode utilizar aí ó. Se você estiver gostando aí do estilo do conteúdo, se inscreve aí pra você não perder os próximos vídeos. Sempre eu tô trazendo estratégia aí ó, bem da hora aí, que pode te ajudar bastante. Olha que bacana! Eu vou mostrar agora o outro ataque ali ó, que já é um ataque mais, mais fortificado. É mais difícil um pouco, mas é bastante forte. Pessoal desses clãs top aí ó, todo mundo usa. A galera usa bastante, é um dos ataques da mais pt. Então, recomendo você continuar no vídeo aí, pra você pegar aí o esquema de utilizar. Que você vai ripar todo mundo. Já deixou seu like aí, né? Pra fortalecer. Então, esse ataque aqui ó, é o... Esse aqui eu gosto. Eu uso demais. Que é fazer um ar de um auk com spam de ético lançador. É fortíssimo. É a verdade. Esse... Esse esclan top de linha aí ó, os caras usam demais. É um dos ataques que a galera dá mais pt em CV3, é com esse spam. Fazer o ar de um auk, você tem que tomar cuidado. Pra não entrar com o... O guardião numa lateral que tenha herói. Se não é perigoso ele ripar o guardião. Aí dá merda. Mas aqui ó, é bem simples esse ataque também. Se você pegar a moral de utilizar, você vai conseguir dar muitos pt. Porque é muito forte, muito forte mesmo. E não é muito difícil de executar. É só você fazer um ar de um auk igual aqui ó. Eu fiz o ar de um auk aqui ó. Porque tem poucas defesas. Dá pro guardião afundir lá. Aqui ó, não daria pra fazer, mas tem muita condição. Eu teria que soltar alguma tropa pra auxiliar ele ó. Porque tem muita condição aqui ó, ele demora. E esse ataque se demorar muito, dá a feitar. Tem que ser um ataque onde o guardião pega rápido. A funilar. E aqui ó, eu não quis usar um pulo aqui. Porque eu fiquei com medo de ficar bugado. E as minhas tropas rodar. Aí eu usei quatro terremotos aqui. E utilizei um pulo aqui ó. Não pegando esse compartimento da águia. Porque tinha muita defesa aqui ó. Os heróis, as defesas fortes estavam aqui ó. E o bonde entrando aqui, ele pega as defesas aqui ó. Aí aqui eu optei em entrar com a barraca aqui ó. Entrar com a barraca aqui. Eu soltei um yeti pra distrair essa defesa. Entrei com a barraca e o rei aqui ó. E aqui na barraca eu não peguei corredor. Porque se eu pegar o corredor e a barraca abrir. Tem herói aqui. O rei, a rainha tava aqui ó. Aí vai ripar os corredores. Então não compensa. Naquele outro já compensaria o levar rogs. Aqui era melhor. Como tem muita construção. Tem muita construção aqui. É melhor ela pegar a bruxa e yeti. Na barraca. Que aí junta a peca. Que sai né. Da barraca. Depois sai as bruxas mais o yeti. E a funila aqui. O gordião, o alco e o funila aqui ó. Pega essa defesa. Aqui vai tá aberto. O pulo aqui. E você entra com o bonde aqui ó. Já pegando o centro de vila rápido. Joga um veneno no castelo. Aí entra com a heroína aqui pra finalizar ó. Igual aqui ó. Quando o bonde vem aqui. Você entra com a heroína. Que ela ajuda a pegar as defesas. E dá pra apetezar de boa. Esse ataque é fortíssimo. Fazendo o ar do alco. Pra pegar uma lateral. Usa a barraca pra pegar outra. E cai pra dentro. É bem simples. Poderia usar um pulo ou um terremoto aqui ó. Aqui se eu usar o terremoto. E ativar o centro de vila. Eu optei pro pulo. E aqui também. Eu fiquei com medo de ficar bugado. Mas se você tem nesse cuidado. Afunilando uma lateral com o arder. O guardião. Pra pegar alguma defesa e afunilar. A outra com a barraca. E jogar o bonde pro centro. Você tem chance de petezar aí ó. Tranquilo. Então esse ataque aqui. Eu vou mostrar aí como foi executado. Esse aqui é fortíssimo. Esse aqui eu recomendo demais. Você treinar. Porque tem layout aí. Que não dá pra utilizar as bruxinhas. As bruxas com gole de pedra. E você pode utilizar isso aqui ó. Pode utilizar que você vai se dar bem. Eu vou mostrar aqui ó. Como que foi a ideia. A ideia do ataque. Mesmo que o layout seja diferente. Mas a ideia é a mesma. É fazer um... Usar o ar de um auk. Pra pegar uma lateral. Usa a barraca. Pra pegar a outra. Aqui eu usei até o rei ó. Porque tem muita condição. Tinha um risco da minha tropa rodar aqui ó. Aí eu já entrei com a barraca. E o rei. Pra pegar essa lateral. Ó. Só do balãozinho teste. Pra não... Pra não... Se tiver a bomba preta desarmar. Se não ela mata a curadora. Ó. Eu já vou abrir ali. Eu já fui abrindo. Pra não esquecer. Ó. Quando o gordinho começar a dar uma limpada boa. Eu vou entrar com a barraca. Soltei um yeti aqui ó. Porque se eu entrar direto com a barraca. Essa torrecreia começa a bater na barraca. E ela abre mais rápido. E o yeti distraindo. Eu solto a barraca. A peca sai ó. Ó. O yeti ele vai... Ele vai conseguir pegar essa testa toda do mago. Tá vendo? Já ficou afunilado. Ó. Ó. O gordinho já afunilou ali ó. Ali não tem como rodar ó. Não. Ó. O gordinho... Aí você solta perto assim as tropas. Ó. Que o gordinho vem ó. Ó. Usei com o rei e a barraca. Tá vendo? Pegando aqui ó. Não tem pra onde o seu yeti e o lançador rodar ó. Ó. Tá vendo que tá afunilado aqui ó. Ó. Só jogo uma fúria. Joguei o pulo ó. Pra não... Não pegando esse compartimento. Uso o poder do gordião. Jogo o veneno no castelo. Aqui essa testa começou a querer atrapalhar. Ó. Minhas tropas quase que rodam ali ó. Mas um bom de bom entrou aqui no centro. Ó. Já entrei com a heroína aqui ó. Até aí tava distraída. Eu entrei com a heroína aqui pra auxiliar. Eu já fui congelando. Até aí com a... Disseminador. Ó. Agora ficou a... A bruxinha que eu peguei aqui na... Da barraca ó. Ó. Calo aqui pra dentro pra auxiliar. Ó. A heroína já vai pegar o disseminador. Eu ainda tinha mão gelo. Eu poderia congelar aqui ó. Ó. A rainha vai pegar o disseminador aqui ó. Ó. A... Até aí grudou na heroína. Eu que usei o gelo. Ainda tinha um... Eu tinha usado o poder. Já tinha dado dano nessas defesas aqui ó. Ó. A heroína pegou aqui ó. A peca viva aqui ó. Mais os magos e as bruxinhas imitando. Ó. Ainda tinha o poder da rainha. E a heroína tava com a vida quase cheia ó. Ó. Ainda tinha umas curadoras aqui ó. Dando auxiliando. A doença desde curar a rainha tá curando o guardião. Coisa absurda. Ó. Levei um astro... Um mago. Um cervo. É bom levar um... Alguma arqueira. Pra ajudar... Pegar. Porque esse ataque tem um risco de dar feitime. Mas olha aí. PT zoe de boa. Esse ataque aqui eu uso ele bastante. Dou muitos PT. Dou muitos PT mesmo. Tem vídeo meu aí ó. Você procurar aí no... Na playlist de ataques CV13. Você vai achar aí os ataques com Arjun Walk. Com essa mesma estratégia aqui ó. E eu dou altas mitadas aí com esse ataque. Aham. E eu recomendo demais. É fortíssimo. Pode utilizar aí que você vai... Petezar geral. Ó. As tropas essas aí ó. Pode utilizar cara. Esse ataque aqui eu... É o que eu mais uso. É o que eu mais gosto. E é show demais. Então é isso aí ó. Dois ataques aí ó. Insano. Muito forte. E não é muito difícil de usar. Pode treinar aí ó. Se você tiver dificuldade. Dá umas treinadinhas aí no desafio. Pra você pegar o esqueminha de usar. Aí você utiliza nas guerras. Pode utilizar que você vai imitar. Não esquece de deixar seu like. Seu like é muito importante. Inscreva-se no canal aí se você não for inscrito. Ativa o sino. Compartilha com seus colegas noob. E falou. Tamo junto. É nóis. Um grande beijo. Abraço pra vocês. Tchau. 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 Tchau, tchau.